Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Homem ateia fogo em veículo que abastecia imposto de combustível. Caso aconteceu em Ceilândia. Autor do princípio de incêndio já tinha passagem por crime de explosão. E foi preso pela polícia militar This Is Amodal Window. This Is Amodal Window. This modal can be closed by pressing the escape, or activate the close button. Um homem foi preso depois de atear fogo na entrada do tanque de combustível de um carro que abastecia em um posto. O incidente aconteceu em Ceilândia, DF, e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O autor do incêndio já tinha passagem pela polícia por crime de explosão e acabou preso pela polícia militar pouco depois de fugir. Veja também últimas.